Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Confesso que a gente vai falar agora de um personagem que eu não esperava muito. Até disse no 10 Verdades Sinceras lá antes do jogo que eu não esperava nada dele. Mas deu uma resposta muito legal. E quem dá uma resposta muito legal ganha vídeo aqui. Vamos falar de um cara que é muito importante na nossa história. Mesmo com pouco tempo de clube, já tá na história do clube atlético paranaense. Não botava tanta fé que ia ter uma sequência boa, mas mostra que pode nos ajudar sim. Pelo menos até o meio do ano, onde vai o seu contrato. Vamos falar de Pedro Rocha, mas antes disso vou pedir pra se inscreverem no canal, deixarem like, ajudarem a gente a crescer. Ainda mais com esse canalzinho que eu tenho tanto amor, tanto carinho. E outra, né? Muito importante destacar nossos patrocinadores. KTO, código 3 pontos lá. Te dar direito a 20% do que você depositou no seu primeiro depósito. Botou 100, ganhou 20, então, pra aquelas apostas mais difíceis. E olha que a KTO tá com os melhores mercados. Olha que a KTO tá com as melhores odds. Ajuda muito você usando o nosso código lá. Não deixa essa oportunidade passar, não. Manda um abraço pra melhor loja de pisos de todo o Brasil, irmão. De todo o Brasil que evolução pisos e atende todo o Paraná. O link tá aqui embaixo na descrição. E, obviamente, a United Gym, que é a melhor academia de Curitiba, irmão. Os caras têm projeto social, os caras têm uma comunidade irada. Tem luta, tem musculação. Eu não perderia a oportunidade lá de ir na United Gym. Fica no bairro de Água Verde, em Curitiba. Então, chega mais. Vamos falar do Pedro Rocha? Que eu tenho uma grande implicância com o Pedro Rocha, eu confesso. É um dos jogadores que eu tenho algo assim a pontuar sempre. Porque, ano passado, o Pedro Rocha, ele chega num contexto muito positivo pra ele. Ele chega num contexto que a gente acaba de perder o Vitinho. Um Pedro Rocha que a carreira inteira foi esse ponta esquerda. É um ponta esquerda de muita qualidade. É um cara que já foi mais agudo, sabe? No começo dele, no Grêmio, era um jogador até bem parecido com o Vitinho. De ir pra cima, de ir pra um contra-1, buscar a finalização. Ele foi se moldando como um jogador mais posicional, como um jogador que para a bola, prende, oferece capacidade de diálogo. Mas era um cara que tinha um encaixe muito óbvio. E ele não conseguiu se provar na temporada passada, tanto que o Atlético muda de esquema. Começa a jogar com três zagueiros, porque você tinha o Terence, você tinha o Nicão. E nunca tinha alguém que oferecesse constância pra esse lado do campo, pelo lado esquerdo, né? Em vários momentos, o Pedro Rocha foi importante. Acho que isso é inegável, principalmente na semifinal de Sul-Americana. Uma semifinal de título contra o Penharon, onde ele acaba fazendo gol na ida e na volta. Faz alguns gols importantes no Campeonato Brasileiro. Mas parecia que o Pedro Rocha era esse cara do jogo importante. No jogo que a gente precisava dele, no jogo que ele era o protagonista dentro de um contexto que não era tão bom. Que era o time reserva do Atlético ano passado. Ele sumia, ele se escondia, ele não era tão participativo, sabe? Então, isso começava a me incomodar um pouquinho. Jogando ao lado, sei lá, de Bissoli, jogando ao lado de Jader. Ele não conseguia aparecer, era pro Pedro Rocha se sobressair e trazer essa garotada junto com ele. Eu posso estar sendo até um pouco exigente, mais do que eu deveria com o Pedro Rocha. Mas a minha impressão era essa e começa o ano lesionado, infelizmente. É a carreira de jogador de futebol. Ele tem esse tipo de circunstância, né? E não consegue ter uma sequência, não consegue se desenvolver ali, sabe? Então, esses quase dez meses, nove meses de Pedro Rocha no Atlético ainda são meses que faltam uma sequência. Falta uma constância, falta uma sustentação pro Pedro. Principalmente justificar que pode ficar no clube. Pode ser uma opção até o fim da temporada. Que o clube faça um esforço pro Pedro permanecer, né? É um Pedro Rocha que já recebeu algumas, várias sondagens do futebol brasileiro. De outros clubes que buscam a permanência dele. No final do vídeo a gente vai contar se vale ou não essa permanência. O Atlético não foi um desses clubes que procurou. Mas eu acho que esse jogo contra a equipe do Tocantinópolis pode ser um ponto de separação muito interessante. Vendo até uma foto que o Pedro Rocha postou ali da hora da rodinha da equipe, eu vi um Pedro Rocha com uma vibração diferente, com um cenário ali diferente, sabe? Uma áurea diferente. Óbvio que não adianta você ter vibração se você não corresponder em campo. E eu acho que o Pedro Rocha fez sua melhor partida com a camisa do Atlético, óbvio. Jogo contra um adversário fraco. Jogo contra um adversário fraco. Mas foi até muito o que o Vitor Bueno falou no vídeo que o Atlético postou na entrevista ali do Vitor Bueno. Cara, é um jogador, é um jogo assim que é um adversário fraco, mas em vários contextos, em várias oportunidades, a gente já viu contextos parecidos não dando conta. Mas, assim, times tão bons contra o Atlético até melhor de sofrendo, porque o gramado é muito ruim, porque a viagem é muito desgastante, mas o Atlético consegue bem numa grande atuação do Marlos. E eu acho que o segundo ali foi o Pedro Rocha, cara. Participando ativamente dos gols, sabe? Eu vi um Pedro não sendo apenas um ponta esquerda. E eu gosto muito desse posicionamento de segundo atacante, sabe? Eu acho que o Atlético poderia até pensar no 4-4-2, 4-2-4, com dois jogadores muito abertos. Aí você criaria a concorrência de Canóbio e Vitor Rocha, Coelho e Vitinho pelos lados. E por dentro você pode ter Marlos Terence, Pedro Rocha, Pablo, Vitor Bueno, sabe? Então pode ser uma alternativa tática para esse time do Carilho. E o Pedro se movimentou bastante, óbvio, priorizando aquele lado esquerdo, mas se movimentando pelo lado direito também. Veio buscar uma bola na cobrança lateral. Quase faz o gol quando chuta rasteirinho. É um jogador que buscou a finalização, né? Mas buscou também dar assistência, sempre buscando a profundidade. A bola que ele dá no primeiro gol do Marlos, que é um passe de primeira, assim, é brincadeira. É brincadeira, assim. É de um jogador extremamente inteligente. E o Pedro sempre foi esse jogador inteligente, né? Nunca foi um ponta limitado, um ponta, como a gente chama no futebol brasileiro, um ponta burro. Sempre mostrou ter um pensamento 1, 2, 3 segundos à frente dos marcadores. Deu outra assistência ali no... Ih, rapaz, bateu a porta aqui. Deu outra assistência ali para o último gol do Marlos. Então os dois gols do Marlos foram com a assistência do Pedro Rocha, onde ele recupera a bola, fazendo uma boa pressão. E rola para o Marlos chegar de trás. Então mostrou que tem valência de um jogador que pode ser muito importante para o grupo. Um jogador que, cara, flutua muito bem no campo ofensivo, sabe? Não se contenta uma posição, vai do outro lado, atua por dentro, tem capacidade de jogar em espaço mais curto. É um Pedro Rocha que pode ser esse cara versátil, né? Pode oferecer ao Carilli mais de uma possibilidade. Tem que ser um Pedro Rocha que oferece capacidade de diálogo há muito tempo. É um cara que tem um bom passe. É um cara que tem boas achadas, boas soluções quando a bola chega nele. Uma reação muito rápida, sabe? É um Pedro Rocha também que eu acho que a gente pode falar da capacidade que ele tem de pensar frente do marcador, pensar frente na hora do drible, pensar frente na hora de tomar uma ação. Então é um jogador bom, é um jogador que, assim, agora a gente vai debater se vale ou não a pena ficar com o Pedro Rocha. A gente tem jogadores melhores que o Pedro Rocha no elenco? Cara, acho que a gente tem jogadores em fases melhores. Eu não sei dizer se o Vitinho é melhor que o Pedro Rocha. O Pedro Rocha também já viveu grandes momentos. Mas acho que o Vitinho está numa fase melhor. Esse é o ponto, sabe? Eu acho que o Coelho vem de uma fase melhor que o Pedro Rocha desde a temporada passada. O Pedro Rocha precisa entregar o que a gente falou no começo do vídeo. O Pedro Rocha precisa entregar sustentação. O Pedro Rocha precisa entregar sequência. A partir do momento que o Pedro Rocha for um cara que entrega sequência, que joga um, dois, três, quatro, cinco jogos bem, sabe? Que a partir do momento que ele entra, ele dá uma resposta, finaliza, busca diálogo, dá assistência. Eu acho que é um jogador que vale a pena o Atlético permanecer com o Pedro Rocha. Não é qualquer jogador, sabe? Não é um jogador que é fácil de você encontrar em qualquer esquina. Muito pelo contrário. É um jogador raro, é um jogador de qualidade, é um jogador de muitas valências. A parada é que não pode acontecer um jogo aqui e um jogo ali. Ou só em jogos grandes. Óbvio que é muito importante o cara aparecer em momentos decisivos. Eu espero que o Atlético tenha muitos momentos decisivos ao longo dessa temporada. Mas por toda a circunstância que acontece lá na Rússia, acontece naquela região ali, eu não sei se o Spartak Moscou faria uma grande dificuldade para permanecer com o Pedro Rocha. E eu também não sei se o Atlético deve fazer um grande esforço para permanecer com o Pedro Rocha. Talvez daqui a três, quatro, cinco jogos. Quando ele tiver uma sequência ou quando ele der uma resposta. Ah, Thiago, mas aí ele só vai jogar bola para renovar o contrato dele, irmão. Se ele mostra que ele pode jogar bola para renovar o contrato dele, ele mostra que pode ser uma peça útil para o restante da temporada. E lembrando, a gente não vai ter o Vitinho a temporada inteira. Essa parada, eu acho que precisa ficar muito clara. Muita gente acha que a gente vai ter o Vitinho para sempre. Não, irmão. Por enquanto, o Vitinho é um jogador que tem um prazo de validade vestindo a camisa do Atlético. Daqui a pouco, a gente pode não ter mais o Vitinho. O Atlético faz a tentativa de permanecer com o Vitinho até o fim da temporada? Faz, mas não dá certeza. Não temos certeza de absolutamente nada em relação a isso, sabe? Então, é um grande ponto de interrogação. Acho que é a permanência do Pedro Rocha. Se ele der a resposta, cara. Se ele fizer por onde, é um jogador de muita qualidade, sabe? É um jogador de muita qualidade. E, repito, é um jogador com identificação com o clube. É um jogador que já viveu coisas muito legais com o clube. Já foi muito importante, sabe? Não foram só os gols contra o Penharol, o gol contra o Cuiabá no Brasileirão. É uma assistência para o gol do Zé Ivaldo. Então, ele mostra que pode ser útil. E, ano passado, também, ele chegou num time que não era tão bom. Entendo a dificuldade de oferecer uma resposta. Mas, a partir do momento que acontece esse sinal de... Cara, estou no elenco melhor. Estou começando a jogar bem. Entendi muito bem ali com o Marlos. Cara, acho que é um jogador, assim, para a gente olhar de maneira diferente. Beleza? Quero saber de você. Você ficaria ou não com o Pedro Rocha? Deixa o comentário aqui. Tamo junto. Tchau. Tchau.